Muitas pessoas, quando estão diante de uma grande decisão e não sabem o que fazer, passam horas agonizando sobre a situação planejando cenários sem fim, até estarem completamente sobrecarregadas com estresse e ansiedade. Enquanto é, obviamente, muito sábio observar todos os ângulos e potenciais, pode ser que vocês ainda não conheçam a melhor solução e acabem dando voltas ficando mais frustrados e ansiosos na sua necessidade de resolver as coisas. A maioria das pessoas sente a necessidade de fazer alguma coisa de imediato, a fim de mover a energia para frente, e quando elas não conseguem, elas ficam muito desconfortáveis de fato. Queridos, quando tal situação ocorrer em sua vida, há outra opção que satisfará a sua necessidade de ação. A solução é entregar. Entregar sua questão para a fonte com a intenção de ter o melhor resultado para todos. Saibam que o Universo tem um ponto de vista maior e mais expandido e facilmente pode encontrar a melhor solução e passá-la para vocês. Se vocês entregarem seu problema, seguros de que ele será resolvido do melhor e mais rápido possível, vocês podem entrar no fluxo e permitir que o Universo lhes traga a solução. É um modo muito mais eficiente do que tentar encontrar a melhor solução por conta própria. De fato, é bem parecido com chamar uma equipe de peritos em solução de problemas. Entreguem, fluam, confiem, e sigam para onde os sinais e sincronicidades os levarem, e vocês superarão qualquer obstáculo em tempo recorde. Arcanjo Gabriel